E aí 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 É rapaziada Estreando a motinha Vamos que vamos Vamos acelerar Faz muito tempo que o Nair não anda de moto Faz tempo pra c**** Que o Nair não anda de moto né Maury Faz bastante tempo rapaziada Então vamos ver o que vai sair aí né Vamos dar uma vordinha de boa Sem correr Ó a motinha forte mano Eu acho que deve ser 4mm essa moto aqui Ela é forte mano Vamos que vamos Nós vamos que deu certo Faz tempo que o Nair não anda aqui mano Faz bastante tempo que o Nair não anda aqui Colocaram rampa aqui ó Ficou ruim mano Não gostei da rampa não rapaziada Mas vamos ver Vai aqui ó Tô na bota do Maurinho Eu fiz saudade que eu tava desse trem aqui gente Vai Maury Vai Maury Acelerar bem O Maury mano Deixa eu falar com você Colocou dois pneus Liso, liso, liso Ai Nossa Ai Maury Ai Maury Ô Pera aí Maury Nossa rapaziada Vamos lá, vamos lá Ô Ô Ô Ô Ô Ô Falando pros caras aqui que você tá com pneu mais liso Liso, 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 liso rapaziada Vou mostrar pra vocês verem o pneu que o Maury tá andando Nossa Aqueles da Pirelli ainda não tem nada É lisinho ó Mas tá bom Mas ele é muito liso O da frente também é Pirelli né Maury? O meu também é liso Demais? Ô ficou ruim aqui né Aquelas rampas ali ó Colocaram a rampa ali mano Vamos lá para a reta lá Vamos lá para a... Vamos Vou fazer o seguinte né Vai aqui Ele já entra ali ó Aí dá aquele balão lá, tá ligado? Aí ele faz isso e isso e vai pra lá A reta lá? É Vamos então Vai que eu tô na bota do Maury Aqui não Maury Que é cabelo velho lá também Tchau Maury, na curva hein Na curva hein Maury Uou Nossa Quase que a moto não faz Ô toma cuidado ali, ali tá muito liso ali ó Tchau Maury Tchau mafio Vamo que vamo Vou levar o Maury na curva É nada Maury, toca tio Aqui que eu falei pra vocês rapaziada ó Aqui que eu falei pra vocês rapaziada ó Aqui tá muito liso mano ó Ó, ó Ó Ó lá, ó lá Aqui tá muito liso mano Vai 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 Nossa rapaziada, eu tô com muita Não vira Maurinho, entra aí mano Aqui esse lugar que é muito perigoso Entra na outra Vai rapaziada, vamos viver o tempo acelerando bem Vou limpar a câmera Vai, 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 vai A Egoi tá andando com o CDI sem corde Maurinho tá andando com o CDI de fã E eu tô andando com o CDI de fã Vamos que vamos Olha rapaziada, vocês aprendem como é que pula uma rampa Quando tem água atrás, chama na frente moleque Olha o Maurinho Nossa Maurinho Tem que tomar cuidado, choveu mano Tomara que eu peguei Por onde que nós vai Vamos entrar no barreiro lá Vai, vamos aí, vamos aí Maurinho tá andando um carro rapaziada Sai com a costa, agora eu Peraí que agora eu Tô na bota no Maurinho Nossa que buraqueira mano Vai Maurinho Rapaziada, nós que tá Deixa o like Deixa o like ficando no canal Nossa Achei que não ia parar ali É muita pedra Rapaziada Então Peraí que eu volto aí Vai, dá um grauzinho só pros caras verem Aí rapaziada Aí rapaziada O Maurinho Falou que sabe empinar Mas eu acho que o Maurinho Tá desafinado Maurinho na área Ô Maurinho Vamos entrar na próxima entrada Aí ó Fala, porra lá Só tem a filézinha Ó Nossa, faltam os três dedos Pode ir pra que você vai ralar Vai Vai, 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 vai Eu não De boa tempo Agora ele rala Pode ir pra que agora ele vai ralar Só não Chegou Vai Só Isso daí é pra princípio antes Isso daí é pra princípio antes Vamos entrar aí já Ô Aqui é cheio de lona hein Ô Vamos entrar lá Sabe aquela lá Que sai de frente com o Ah não Melhor não entrar aqui mesmo Vai rala Manho Vai lá Vai lá Vai lá Alô Ô Pulou do chão O que tá cheio de poça mano Eu fico atrás do Maurinho A hora que ele passar na poça Vai cair tudo Nossa Ô Ô Ô Tem que acelerar na rampa Não pode tentar parar Tem que já Você viu Vai burro Tentar parar se ficar pior Vamos aqui Aquela curva espetacular Aaaaaah O Maurinho mandou nós na curva O Maurinho fez a curva de filme Vim pelo pior lugar Aaaaaah Uuuuh Vai 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 Riker Aaaaaah Sai 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 Nossa Nossa o coração veio a milhão moleque na rampa Pera ai rapaziada eu acho que até chojou a câmera ai Limpando ela Nossa Olha aqui mano Cheio de barro Maurinho passou ali ó Eu vi a moto do Maurinho batendo Desliguei que tinha um buraco Ô Maurinho Ô Ô Tá gravando É Roupa suja é a uma lavada Rapaziada quem lembra dessa curva aqui com o Maurinho entrou a 200 Acelera bem pai Acelera bem pai Acelera bem Acelera bem Acelera bem Acelera bem Desliguei que ele ainda珍acje em mim Vem Vem Nossa, que aconteceu, mano Nossa, mano, parece que a minha moto Nossa, tiozão Será que aconteceu, mano? Nossa, parece que a moto Fácil Olha aqui, porque eu tô com medo dessa parada Que espinho, mano Tô com medo dessa parada ali, rapaziada Tem hora que eu acho que a moto vai quebrar no meio Quebrar no meio Mano, quantos espinhos, João Ah, meu Deus Ô, louco, tio Viu que ela feia ali, rapaziada Mas não é, tá mole Eu ponho o sedouro no mar e mostra Olha, achei que a moto tinha quebrado no meio ali agora Ficou fazendo um sim, ó Não sei, mano É, 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 é Mas ó, essa daqui já deu uma entortada Eu tenho que trocar essa balança, mano Mas tá bom Tá gravando? Tá O olho tá aqui de pé Vai, morinho! Vai, morinho! Passou pelo meio do tronco, mano A roda não se traz Vai, morinho! Vai, 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 tio Tô até comendo terra Vai, morinho! Aquela inédita, aquela inédita Vai, vai, tio! O que é? O que é? O que é? Apertei, ó Eu apertei Só viu que dá um pra ver aqui, ó Não, apertei, você viu? Apertei os dois daqui, os dois e lá Apertei a frente Dá nada Se ele é só sair lá, anda sozinho Olha aí? Olha aqui, mano É a perna, tio Tá queimando, mano Ó, tô até aqui no tanque aí É? Ó, tô até aqui no tanque Vai, 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 vai! Vai! Eu tava com uma saudade disso, moleque! É muito bom! É muito, muito bom! Comprou uma moto com vocês! Fogou o bagulho Já ligou Ligou que vocês nem viram né Ó aqui Ó Maurinho Ó Ó Mauro Acelerar um sozinho Ó vamos mais devagar Aqui mano Ó a moto a acelerar um sozinho Acelerar um sozinho Hã Mas não dá nada Isso aqui é que nem goita Só Que é muito buraco mano Então rapaziada Eu tomei ligeiro com essa parada aqui Dessa balança aqui ó Que você viu ali Uma gambiarra que eu fiz ali mano Ah não é gambiarra Eu coloquei aquela merda ali Daqueles alongador de amortecedor Mano e aí zoou minha balança Eu não tirei não Porque minha motinha tava muito baixa mano Eu queria que ela ficasse um pouco mais alta Mas acabei zoando a minha balança Mas a gente vai comprar outra mano Pra pôr nela Porque essa moto aqui não tem boca Porque essa moto aqui não tem boca Ah Dá muito buraco aqui mano É rapaziada A gente tá mais devagar Acho que esse carburador tá zoado mano Olha o olho Tá cheio de terra Aí ó Dá assim ó Faz tempo que ela nunca andou desse jeito Nossa e a minha tá fumando Bastante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Já vai na cacheirinha ali Ah Muita lama Muito barro Nossa mano A moto tá fumacinhando hein mano Ah já era Tem que fazer a Tem que trocar o pistão dela Ah Olha como que eu nem passei agora mano Tem que abrir a cerca Tem que abrir Tem que abrir a cerca mano Vai 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 Bora aí ó Fecha aí Ah De novo essa bosta aí ó Ah De jeito não dá mano Viu agora? Acabei de ver Nossa e agora não é tão longe de casa hein mano E a mangueirinha não vai mais lá Tô embora empurrando Vamos por aqui ó Que a nossa pega pista Por onde? Por aqui por vangloro Não 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 vira tio Vamos voltar por onde vem mesmo Ah rapaziada vai ter que finalizar o vídeo aí mano Ó de novo ó Aposta Aventou de novo Barbaridade viu mano Ah rapaziada fiquem com Deus aí Se inscreva no canal que não é inscrito ainda E é nóis mano Ah mas é que a gente vai ter que abrir a manhã Vamos aí então Vamos voltar por aqui É vamos voltar por aqui mesmo Passa ela aí ó Passa aí logo mano Já tem uns repovinhos Tô indo pra nós ali já Ah mano Que coisa Vai acabar né Deus Deus sabe de todas as coisas É isso mesmo rapaziada Fiquem com Deus Tamo junto Se inscreva no canal E é nóis Dá um salve aí Maurinho Falou rapaziada Tamo junto Amanhã não é vorta ainda Vai isolar É mano Tampar tudo Pra ele certinho Mas é nóis Fica com Deus aí rapaziada Deus abençoe sempre Todos nós Falou Fui Tamo junto Maurinho empurra na morte